Na teoria, o BOP faz parte da polícia militar. Na prática, é uma polícia completamente diferente. Quando tudo estiver perdido, ninguém conseguirá me encontrar. Eu só tento viver, fazendo o que eu acho que devo fazer. Mas o que eu acho certo, nem sempre é certo pra você. Eu só tento viver, fazendo o que eu acho que devo fazer. Mas o que eu acho certo, nem sempre é certo pra você. Tenho minhas ideias, e sei que elas não são normais. Seja lá o que você tem, por favor, me deixe em paz. Deixa eu seguir minha vida, fazendo tudo do meu jeito. É o dia dos meus erros, nós dois sabemos que ninguém é perfeito. Eu só tento viver, fazendo o que eu acho que devo fazer. Mas o que eu acho certo, nem sempre é certo pra você. Eu só tento viver, fazendo o que eu acho que devo fazer. Mas o que eu acho certo, nem sempre é certo pra você. Eu só fico pensando, como é que alguém pode se meter tanto assim. Se a vida é minha, por que deixaria você viver ela por mim? Nesse mundo de porcos, já estão todos mortos. Essa hipocrisia sem fim. E a moral da história é que eu parei a dor. Ninguém irá se lembrar de mim. E a moral da história é uma alegria. Eu já estou me lembrar de mim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.